O DJ Lucas Deixe as mina louco O DJ O DJ Eixe as mina O O O O DJ Ela vai pinar Para tu Onda pra baixo Onda pra cima Onda pra baixo Onda pra cima O DJ Lucas Deixa as minando Deixa as mina bloco Dão, tão, tão tá Desce, 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 desce Dão, tão, tão tá Desce, desce, desce Dão, tão, tão Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra.. bunda pra.. bunda pra.. Bunda pra bunda, pra bunda pra baixo Bunda pra sonda, pra sonda, pra cima Tão, 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 tão Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha For fiel, olha pra amante e começa a debochar Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha A putaria, a putaria vai começar Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha For fiel, olha pra amante e começa a debochar Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha Ô DJ Lucas Deixa, deixa, deixa as mina louca O DJ, o DJ, o DJ Deixa, deixa as mina louca Oh, DJ, DJ, DJ Ela vai empinar pra tu Bunda, bunda pra baixo Bunda, bunda pra cima Bunda, bunda pra baixo Bunda pra cima Oh, DJ Lucas Deixa as mina louca Deixa as mina louca Deixa as mina louca Tão, 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 tão Dece, desce, desce O B т т т т т т т т t t Uhuhuha-ha , uhuhuha-ha-ha-ha-ha For fiel olha pra amante e começa a debochar Uhuhuha-ha-ha-ha-ha-ha Uhuhuha-ha-ha-ha Putaria minha minha vai começar Uhuhuha-ha-ha-ha-ha-ha Uhuhuha-ha-ha-ha-ha-ha O fiel olha pra amante e começa a debochar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti